Cobra não gosta de fogo Essa cobra, ninguém mexia nela, ninguém cutucou ela Então ela estava lá, intocada, quietinha Deixa eu quietinho aqui, acabando com o casamento Esfriando a igreja, colocando prostituição aqui em cima Acabando com o divórcio de muita gente aí que já é a realidade Então deixa eu quietinho aqui Aí o Paulo vai lá e mexe Por que o Paulo vai lá e mexe? Porque a fogueira está acesa e cobra não gosta de fogo Se você colocar um fogo aqui, não fica um obreiro que não presta Porque o obreiro que não presta é cobra E cobra sai É por isso que a gente precisa de uma grande fogueira Você quer ver? E eu termino Eu dirigi uma igreja, pastor Eronilson 2005, 6, não me deixou saudade não E eu peguei uma igreja, não vou nem falar onde Com 12 crentes, para substituir um cabra que não quis mais E entreguei com 60 De janeiro de 2005 a janeiro de 2006 Mas aí eu fiz um negócio lá Quando eu estava com uns 40 mais ou menos Eu fiz uma campanha de 30 dias, só aqui em cima, só eu E a campanha você pode até rir É coisa de pregador doido Mas é para rir mesmo Eu fiz 30 dias de oração Como é que foi a oração? Era um pulpo pequeno, com 3 degrauzinhos ali 3 degrauzinhos aqui E eu subi e só orei assim 30 dias Põe fogo aqui Jesus Põe fogo aqui Jesus 30 dias Põe fogo aqui Jesus Põe fogo aqui Jesus Quando eu estava com 29 dias Era um culto de quarta Que aqui é quinta, lá é quarta E eu estava sentado bem aqui no meio Entrou uma missionária E a missionária entrou Toda bacana, beleza E eu olhei e falei Não é daqui Um tantinho de gente daquele Não é daqui Aí o tesoureiro Era um diácono Ele disse assim Pastor Nilton Essa é a pregadora da noite Eu falei Quem chamou? Ele disse eu Eu falei Eu não te falei? Ele disse Não, mas eu tomei a liberdade Eu falei Tem ordem Ele disse Mas o senhor aceita ela pregar hoje? Eu falei Já está aqui prega Aí eu falei Suba missionária Tinha dois degrauzinhos Ela botou o pé no primeiro Na hora que vai botar o pé no segundo Ela parou Aí desceu Eu falei Suba missionária Ela botou o pé no primeiro Quando vai botar o pé no segundo Desceu E eu falei Suba missionária Ela botou o pé no primeiro Quando botou o pé no segundo Ela disse Não tem jeito de eu subir Eu falei Por que não? Ela falou Está cheio de fogo aqui neste altar Que não dá para subir aí De jeito nenhum Eu falei Aqui tem vinte e nove dias Põe fogo Jesus Põe fogo Jesus Põe fogo Jesus Põe fogo Jesus Levanta comigo nesta noite Para me terminar Pelo amor de Deus O que é que a gente precisa fazer? Para manter a fogueira acesa Se não A chuva e o vento e a frieza apaga E o Paulo Pega a víbora Se fosse eu Morria só de olhar Mas ele não morreu não O Paulo foi lá Olha para cá Para tu dar aquele glória Chegou assim Bem na fogueirinha Que já estava acesa E sacudiu Cutuca esse crente assim Devagarinho na costela E diga para ele Quer salvar teu casamento? Acende um fogo lá no teu quarto Quer salvar tua igreja? Acende um fogo lá no altar Quer salvar tua empresa? Acende um fogo lá no altar Fala para esse crente Quer salvar teu casamento? Acende um fogo lá na tua casa Desliga Big Brother Desliga novela Acende um fogo Porque você vai ver Que cobra não gosta de fogo Onde tem fogo Cobra não fica Levante essas mãos comigo Cadê aqueles que estavam adorando Aqui agora? Eu estou falando que a gente precisa Nessa vigília Acender uma fogueira E precisa de gente Que arregaça as mangas Para buscar lenha Porque senão o fogo apaga Eu corroboro Eu viro o cúmplice Do pastor Eronilce E digo Vai ser a melhor vigília De aparecida de Goiânia Mas é preciso ter Carregadores de lenha Nessa noite Se não o fogo apaga E cobras não podem ficar Intocadas Levante Fecha os olhos Ninguém vai roubar tua carteira Aqui dentro E pode adorar Quem vai ajudar Pastor Eronilson Silva A manter esta fogueira acesa Olha o compromisso Quem vai ajudar Pastor da sua igreja A manter a fogueira acesa Porque senão o fogo apaga Levante essa mão E adore Cadê os batizados Do Espírito Santo? Sabia que até isso Está ficando difícil Em alguns lugares Então eu vou dar um minuto Só um minuto Para quem trouxe a boca Falar em línguas estranhas Nesta noite A começar aqui de cima Oh meu Deus Acende uma fogueira Nesta noite Crente Acende uma fogueira Nesta noite Carrega lenha Carrega lenha Desentoca essa cobra Taca ela no fogo Não fica Cobra Onde tem uma fogueira Eu estou esperando você adorar Eu estou esperando você ser renovado Para falar línguas estranhas Solta essa cobra para fora Joga lá fora Chuta esse capeta para lá Põe a tua mão Põe a tua mão no fogo Nesta noite Entra no fogo Há uma fogueira de oração Acesa aqui Cante Cante Adore Aleluia 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 Poderoso é o Senhor Nosso Deus É necessário passar Aleluia Aleluia E acelera a fogueira Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor Nosso Deus Aleluia Aleluia של Aluia Alua Aleluia Aleluia Adore Acesa aqui Diz Osso Deus Diz Glute Louvor Recebe poder de Deus Nessa noite Recebe renovo de Deus Nessa noite Deixar Mas O Espírito Santo Te tocar Santo Cante Deus, Senhor, Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti